Olá meus amigos do canal plantar é viver tudo na santa paz meus amigos tudo tranquilo com vocês mais uma vez mostrando minha pata de elefante plantada em vaso de cimento uma planta que deve ter no mínimo no mínimo 15 anos ela tem mais ou menos 95 para um metro ela já veio de viver plantada em vaso extremamente limitada com as raízes expostas eu comprei essa palmeira tem mais ou menos uns dois anos na verdade não é uma palmeira né ela não está classificada como palmeira mas para decoração e de locais rústicos chácaras fazendas é muito indicado para quem tem um jardim gramado aí ó é muito bonito principalmente para fazer decoração com seixos seixos brancos na utilização em volta da sua pata pelo tamanho da minha mão vocês conseguem imaginar o tamanho dessa pata de elefante muito desenvolvida eu lembro que na época eu comprei é de um produtor de são paulo estava na minha cidade eu paguei 15 reais nessa pata de elefante um valor extremamente é baixo em relação ao que o mercado vende é meu cunhão também adquiriu o mesmo exemplar que está plantado também em vaso é já foi trocado por duas vezes ela já quebrou dois vasos desse de cimento a cada um ano eu faço a manutenção né de tirar ali a argila expandida para poder verificar claramente aí o volume de raiz que tem em volta tiro faço uma poda nessa raiz e depois coloco ela novamente com a terra preta adubada uma terra vegetal muito drenante que vai possibilitar ela se desenvolver ainda mais para você saber sua pata de elefante está se desenvolvendo bem é só você observar as novas folhagens que estão saindo que seriam essas na parte de cima toda vez que você tem várias folhagens aqui nascendo consequentemente você vai ter uma planta uma exemplar com muita qualidade as pessoas que estão sempre tirando dúvida e em outros três vídeos que eu postei sobre essa maravilha de exemplar de pata de elefante é sobre as folhagens secas nas pontas isso aqui ó é extremamente normal isso é comum e de característica da planta as pessoas estão falando que as folhas também estão caindo que seriam dessa parte aqui ó isso é normal toda vez que ela estiver crescendo em abundância principalmente a primavera verão consequentemente algumas folhagens aqui secas vão cair porque ela está em seu desenvolvimento e ela vai virando um tronco ela vai fazendo parte daqui a pouco essa parte mais avermelhada aqui vai estar seca da forma que está aqui isso é extremamente normal e a forma que eu faço para adubar é meu adubo extremamente prático e simples que eu uso para todas as minhas palmeiras eu utilizo aí a torta de mamona farinha de osso em uma garrafa de dois litros faço uma proporção e deixo ela descansar durante dois dias joga um pouco sobre as raízes na parte de cima pegando bem aí na terra e no dia seguinte eu começo a aguar essa planta para que a nutrição consiga passar com mais eficiência é para o solo para planta poder absorver o vídeo de hoje é breve atendendo aos inscritos estão sempre solicitando vídeos voltado a essa maravilha de pata de elefante outra dica quero deixar claro é sobre o dreno uma coisa você tem um solo drenante outra coisa você tem um vaso que seja drenante independente do tipo de solo que você utiliza você tem que colocar aqui em torno de 10 centímetros caco de telha argila ela não se alonga muito para baixo não a maioria das vezes plantada em vaso ela sempre vai para a lateral mas acaba não atrapalhando é uma coisa que você tem que colocar aqui na maior né não pode ser dar fininha não ela pode entupir o orifício do vaso ou o furo que tem no vaso então você põe 10 centímetros o resto todo você põe um volume de terra depois você planta a pata de elefante porque as raízes dela é bem bem próximo a essa batata ela não se alonga muito para baixo não a maioria das vezes plantada em vaso ela sempre vai para lateral mas acaba não atrapalhando é isso aí meus amigos quem gostou dá um joinha esse vídeo sobre essa maravilha de pata de elefante participe do canal se inscreva compartilha esse vídeo um abraço e fiquem com Deus e aí e aí e aí